Muito bem-vindos a mais um Draft, tentando cartinhas incríveis, absurdas, com 4 PlayStyle Plus, será que conseguimos? Bom, vocês estão vendo eu montando o time aí, né? Mas, aconteceu um problema. Eu estava montando outro time, só que eu esqueci de botar pra gravar. Sim, eu esqueci de botar pra gravar, porém eu não poderia descartar o time que eu montei. Então assim, eu vou mostrar pra vocês que foi um time realmente muito, mas muito brabo. Inclusive a gente conseguiu talvez um dos melhores jogadores do jogo, um dos melhores jogadores do FC 24. Esse é o time aqui então, tá? Esse é o time que eu esqueci de botar pra gravar a montagem do time. Mas mano, olha isso. RafaLeão96 com 4 de PlayStyle Plus, tá? Joga de meio campo esquerdo, SA, atacante. Mano, essa carta é surreal de boa. Ritmo 99, ele pode ficar ainda melhor, tá? Porque olha só, tem ali os upgrades, dependendo do que acontecer na Copa... Não, a Copa América é na Euro, no caso, né? Porque ele joga Portugal, Euro. E aí ele tem aqui, chute colocado, cavadinha, passe longo e malvadez. É um monstro. Um monstro na ponta esquerda. Aí veio o Berbatov. Tivemos também aqui o Di Maria Tots, Mahrez Tots, Zico Fred, esse Fred aqui é muito bom, tá? E o ADM. Então, só pra vocês terem uma ideia, todos esses aqui, tirando o Zico e o Berbatov, são com 3 PlayStyle Plus. E é claro, o RafaLeão com 4. E a zaga também ficou muito forte. Jonathan Tarr é um monstro. Esse é o Alderfield. Se eu tiver falando o nome dele certo, ele é muito bom. É Dremelitão, apesar de não ser a melhor carta dele, é uma carta boa. E o Alisson Tote, lá pra defender pra gente. Tínhamos o Golovan, Foden, Kelly, a zagueirona. Foi um draft muito surreal, principalmente por conta desse cara aqui. Agora eu falo pra vocês, hein? Talvez uma das melhores cartas do game atualmente. Sim, esse RafaLeão está virado. E ó, vou falar uma parada agora, nada a ver com o jogo, né? Mas o uniforme de Portugal está da hora, hein? Esse uniforme da Eurocopa, nessa foto aqui, nem está tão bonito assim. Porque, sei lá, a qualidade está estranha. Mas, mano, o uniforme de Portugal pra Eurocopa está lindo. Falando em Eurocopa, vocês estão assistindo? Comenta aí. E agora, vamos pegar esse time aqui e vamos para o jogo. E ó, começou a partida, hein? A gente tem o RafaLeão, rapaziada. Estou curioso pra saber como que ele é em campo. Boa! Ô, bola. Faz a finta, levou. Que isso? Berbatov agora jogou. Lindo demais, 1x0. Início aqui maravilhoso. Início bom. Caraca, moleque. Nossa, pegou o Fred agora. Pode vir o cartão. Boa, DM. Ó, RafaLeão. Ah, ele mexeu o goleiro. Eu chutei em cima do goleiro, mano. Viajei. Ele mexeu muito o goleiro. Boa. Nem tão boa assim, né? Ó. Que? Cego é piada, né? O que o RafaLeão foi? Pô, RafaLeão não se queima, cara. Tua cartinha é maravilhosa. Mano, meu Deus do céu. Foi piada isso aí. Boa, adianta tentar. Ó, o Zico saiu da bola. É boa bola do Zico, ó. Será que vai chegar? Agora o RafaLeão foi bem. Boa. 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 Ai, ai, ai. Quase um golaço. Demi. Cadê Demi, né? Tá no meio, ó. Boa. Passei errado. Bateu. Ai, ai, ai. Tamo perdendo muita chance. Tamo perdendo muita chance. Caraca, esse Juê tá apelão, hein? Voltou pra ele. Bloqueia a bola. Que bola pra empatar. Ô, Alisson, encaixa essa bola. Vem em cima de você, velho. Rafael. RafaLeão, vamos ver. Já disparou. Nossa, monstro, mano. Que isso. Bateu direto. Que pesaça. O Van der Sarre tava salvando muito ele. Que isso, mano. O Van der Sarre tá catando demais. Tá. Vou gola de novo o Rafael Leão. Vai jogando bem. Aí, Rafael Leão. Tá botando a frente. Segura a bola. Ai. Desce para o ataque. Aí, Rafael Leão. Ó o Leão. Uuuuh. Que paulada, mano. Que que é isso, cara? Sem dó nem piedade. O mais ameaçado é que eu já dei várias finalizações com o Leão nesse jogo usando o PlayStyle Plus dele. Nenhuma delas foi gol. Aí, essa que eu chuto sem o PlayStyle Plus, chutando normal, sai uma bomba indefensável, né? Vai entender. Foi jogada. O Berbatov no cantinho, mano. O Van der Sarre tá catando muito. Bola colocada contra o Van der Sarre tá complicado. Vamos lá, descanteio. Ai, ai, ai. Se ele faz. Foi jogada de novo. Ai, ai, ai. Quase gol do Zico. Ó o Rafael Leão de novo na frente. Se manda. Ai, quase gol. Mano, por que demorou tanto pra chutar, mano? Tinha apertado o chute e ele deu uma enrolada pra chutar a bola que eu vou te contar. Girou. Atenção, pode sair o contra-ataque. A bola. Voltou pra ele ainda. E agora, hein? Olha o... Meu Deus do céu. Boa. Boa jogada. Olha o Fred. Explodiu na zaga. O Erbatov não deu. Van de Maria aqui. Vai passar o Marrês também. Marrês carrega. Boa jogada. Ai, que defesa de novo desse maluco, mano. Cara, que partidaça vai fazendo o Van der Sarre. A cabeçada foi muito bem feita. Defesa com grau de dificuldade altíssimo. Boa jogada. Pênalti. Ai, vai ser expulso. Tem que ser expulso. Ah, o quê? Não. Pera aí. Não é possível, mano. De Rafa Leão. Não é possível, mano. Que goleiro bugado. Nossa, a zaga foi bem agora. Boa bola. Olha o Di Maria. Pega lá. Vai. Pega lá, meu goleiro. Vai, Van der Sarre. Tá pegando tudo até no sonho, mano. O que que é isso? Ah, agora não teve jeito. Di Maria humilhou ele. Uma rest. Fora da área. Cara, colocado é um homem bizarro. Chute colocado, ele pega tudo, mano. Onde ele sai? Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Saiu o Alfred agora. Vem o Fred. Jogado. O passe do ADM foi péssimo, né? Olha o Gi-Hu ganhou uma. Não, não. A gente não merecia tomar esse gol. Esse Gi-Hu Todd está monstruoso. Jogando muito também. Goal, Rafa. O Rafa Leão já botou na frente. Ah, eu tentei uma fintinha e não deu. Só faltava. Só faltava ele meter mais um gol do nada agora. Boa. Isso, olha a zaga. Não. Boa. Sei que o Juiz ia marcar a pênalti, mano. Ele gelou até aqui. Vai embora, vai embora. Rafael Leão. O Rafael Leão é rápido e forte. Difícil roubar a bola. Aí, Rafael Leão. Ah, Wander Saar safado, mano. Vamos lá, escantei. Aí o Rafa Leão não conseguiu. Pelo meio. Escantei. Demora muito. Cobrou longe. Lá atrás. Rude Gullet com ela. Boa, vamos embora. Ah, Edmaria se enroscou aqui na jogadora. Ih, rapaz. Que medo de driblar. Boa jogada. Berbatoff. Brinquei demais. Ó, o Rafael Leão. Ah, gol. Golaço. Golaço. Finalmente, mano. O Wander Saar não pegou milagrosamente. O golaço do Rafael Leão, velho. Que isso. Que cara sensacional. O elevando, driblando a cavadinha. Saiu perfeito. Show de habilidade. Show de habilidade. Vou jogar daqui. Rafael Leão. Ó, Leão. Brincando. Falhou a marcação ali. Quem tem pressa, come cru e come quente. O narrador falou cedo demais. Aparece a cobertura. Ó, Leão. Toma. Mais um dele. Aí não deu, né, Wander Saar? Cansou de pegar bola já. 5x1 foi pouco pra esse jogo. E é isso. Final de jogo 5x1. 5. Milhante 5x1. Poderia ter sido bem mais. E o Rafael Leão é sensacional. Mano, 24 finalizações contra 8. Até que ele chutou muito, tá? Até que ele chutou muito. Mas o nosso amassos foi gigante. O goleiro dele pegou muita bola. Queima a roupa mesmo. E o Rafael Leão é diferente. Essa carta dele tá sensacional. Ele tem nota 10 aqui, inclusive. Três gols marcados. Tamo junto e até mais.